Você vai conhecer agora aqui no SBT Meio Dia, uma cidade que reúne muita fauna e flora, que também tem atraído muitos turistas durante esta onda de frio. Com as baixas temperaturas, com as temperaturas negativas, o município distante a 65 quilômetros da capital é aconchegante e encantador, Rancho Queimado. A reportagem é de Keila Xavier e Juan Fernandes. Em Rancho Queimado, desde ontem, o dia começou marcando um grau negativo. Quem passou pela cidade hoje cedo conseguiu até brincar com a Geara. Os campos ficaram branquinhos e o município ganhou uma nova cara. A previsão de neve não se concretizou. Entretanto, o frio intenso tem atraído muitas pessoas. O frio chegou, mas a neve não, né? A gente estava com bastante expectativa. De férias no Brasil, o Lucas, que é chileno, ficou encantado com tanta fauna e flora. Como o seu país está passando por uma nevasca, não sentiu tanta diferença em relação às temperaturas e aproveitou para registrar cada detalhe ao lado da família. E é lindo esse frio que tem aqui com solzinho. Dá bem para um bimbo chileno trazer para cá. Aqui está um clima parecido com o do Chile no inverno, sabe? Essa coisa de um frio seco, um pouco de vento. Delicioso. Adorei. Vão voltar mais vezes? Com certeza. Sempre. E para quem quer sentir frio, vale a pena vir até aqui, no alto da Boa Vista. Este é um dos pontos mais altos da região. A diferença de temperatura para quem está lá embaixo é de quase 5 graus. Mas esse esforço vale a pena, porque todo esse visual compensa. Com 2.800 habitantes, Rancho Queimado fica a 65 quilômetros de Florianópolis e possui a maior parte dos pontos turísticos no distrito de Itacoares. E nessa época do ano, aumenta cerca de 30% o número de visitantes. Eles vêm à procura de um aconchego. E aqui nós temos. Exatamente como fez a Roseli e sua mãe. É um frio diferente do frio que a gente está acostumado em Florianópolis, porque em Floripa é aquele frio com aquele vento, é diferente. Aqui é um frio mais seco, muito mais agradável. Vem agasalhadinho assim, né? Dá até para trazer os idosos juntos, que é muito legal. Vale a pena, então? Vale muito, vale muito a pena. A cidade, que é pacata, nos meses de maio, junho e julho, fica movimentada. E as pousadas e os hotéis fazenda lotados. Tem gente de todo o canto. Com tanta procura, é preciso reservar com antecedência e preparar o bolso. Uma diária custa 350 reais. A gente está aproveitando as férias das crianças, mas já estava na programação. E coincidiu que a gente pegou esse tempo tão bom, com frio, geado. Então está muito bom. Que lindas imagens. E amanhã você vai conhecer um pouco mais de Rancho Queimado. Nossa equipe visitou outros pontos turísticos da cidade e também os cafés que ajudam a esquentar os visitantes.